O nosso curso de Odontologia da ONORTE está entre os 10 melhores do Brasil. Estrutura de primeira com 72 consultórios com tecnologia de última geração. A única faculdade com prática supervisionada desde o primeiro ano. Corpo docente formado por mestres e doutores. Aqui na ONORTE você tem a melhor formação em odontologia. Inscrições abertas para o vestibular 2022-2023. Mais informações acesse o site ou direto pelo WhatsApp.